Item 4, processo 4.8.516.07.2015.97. Requerimento administrativo interposto pela Tractibel Energia S.A. com vistas a autorização de acesso provisório da UTE Pampa Sul ao sistema de transmissão por meio de conexão da solicitação Candiota. Decreto relator, doutor André Pippo. A usina Pampa Sul venceu o leilão de energia nova a menos 5, que foi realizado em 2014, 28 de novembro. Portanto, praticamente há um ano atrás. E se comprometeu em entregar 2.945 lotes provenientes da UTE Pampa Sul com 340 MW de potência instalada, utilizando como combustível carvão mineral nacional com início de suprimento, de acordo com as regras do leilão, previsto para 1º de janeiro de 2019. E previsão de conexão no barramento da substação Candiota 2, uma substação que também ainda vai ser construída. A plantação da substação Candiota 2 foi concedida a EletroSul por meio de contrato de concessão de 6 de março de 2015, que fixou a data de entrada em operação comercial dessa instalação para 6 de março de 2018. Portanto, praticamente um ano antes da operação da usina, que é 1º de janeiro de 2019. Em 17 de março de 2015, por meio de carta, a Tractebel, que é a Sociedade Controladora da Usina Terminélica Pampa Sul S.A., solicitou o anel Conexão Provisória da UTE Pampa Sul à substação de Candiota, instalação que integra a Interligação Brasil-Uruguai até que a substação Candiota 2 entrate-se em operação comercial. Em decorrência do êxito obtido no leilão a menos 5 de 2014, o Ministério de Minas e Energia, mediante a portaria 84 de 2015, autorizou então a interessada a estabelecer-se como produto independente mediante a implantação da usina de Pampa Sul. E na portaria foi estabelecido que a interessada deveria implantar, por sua exclusiva responsabilidade de ONU, o sistema de transmissão de interesse restrito da UTE Pampa Sul, interligando a futura instalação de Candiota 2 de propriedade da Eletro-Sul. E após interagir com a ONS e a requerente, a SRT, pela nota técnica 55, de 6 de agosto de 2015, analisou o pedido de acesso provisório ao sistema de transmissão por conexão ao barramento de 525KV da substação Candiota. Em 10 de agosto, o processo foi a mim distribuído por sorteio público. Em 18 de novembro de 2015, essa relatoria recebeu reunião representantes da interessada. E aqui registro, senhores diretores, que é uma atitude proativa da empresa, porque identificando possíveis empreendimentos da instalação Candiota 2 que está disponível na data pactuada no contrato de concessão, que era março de 2018, a empresa já, alternativamente, já busca uma solução para que quando chega a sua data de compromisso, 1º de janeiro de 2019, já possa estar injetando energia no sistema. Então, adiante desse cenário, nessa conjuntura que se insere o pleito formulado pela Tractebel, é o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da análise desse pleito de acesso provisório da usina termoelétrica Panspaçu ao sistema de transmissão por meio da conexão ao barramento 525KV da substação Candiota. E conforme indicado na nota técnica da SRT, de número 55, o pedido de acesso provisório se divide em duas etapas. Primeiro, para a construção do empreendimento. Então, seria o tratamento de carga. Seria 30 MW como carga, com fator de potência indutiva de 0,85, e perfil de consumo flat, para comissionamento do equipamento entre março de 2017 e fevereiro de 2018. E depois, até 340 MW como gerador, para testes de desempenho entre março de 2018, até a entrada em operação comercial da substação Candiota 2. E a figura 1 apresenta o diagrama esquemático de acesso provisório solicitado. E, consoante indicado pela SRT em sua instrução, a substação Candiota, nos termos da Resolução Autorizativa 2.280, de fevereiro de 2010, compõe a Interligação Brasil-Uruguai e se conecta à rede básica pela substação Presidente Médici. E a unidade organizacional, no caso do SRT, informou que a solicitação de acessar provisoriamente o sistema de transmissão seria realizada pelo compartilhamento do módulo geral da substação Candiota, da linha de transmissão Candiota Presidente Médici, e da linha de transmissão entre a substação Candiota e a fronteira com o Uruguai. Por considerar as manifestações do ANS, apresentada pelas cartas 808 e 1179, ambas de 2015, bem como a recomendação favorável dessa conexão provisória da SRT, julga-se que, tanto a conexão provisória da UTEP Ampaçu na substação Candiota, como carga, com demanda de 30 MW, entre março e 17 de fevereiro de 2018, quanto como gerador, geração até 340 MW, entre março e 18, até a entrada da operação comercial da substação Candiota 2, deve ser autorizado. Ressalta-se que a interessada deverá necessariamente observar as ressalvas já apresentadas pelo ANS, bem como as que, eventualmente, sejam apontadas no processo de acesso da usina ao sistema de transmissão. E registra-se que o acesso provisório autorizado caracteriza a opção da interessada, portanto, deverá ser realizado por sua conta e risco, e não excluirá eventuais responsabilidades contratuais já pactuadas pela interessada. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.000.1607.2015.197, voto pela emissão de resolução autorizativa, com minuta anexa, a fim de autorizar o acesso provisório da UTEPA-AMPASU ao sistema de transmissão por meio de conexão no barramento de 525K via da substação Candiota, e ressalvo que a UTEPA-AMPASU deverá entrar em operação comercial definitiva na substação Candiota 2, até 1º de janeiro de 2019, conforme estabelece a portaria de sua outorga emitida pelo Ministério, de número 84.2015, a necessidade de eventual instalação de equipamentos deverá constar no parecer de acesso, como pendência, sob responsabilidade da usina PAMPASU, para que ocorra o acesso provisório, e que a usina termoelétrica PAMPASU, após a emissão do parecer relativo ao acesso provisório, deverá celebrar o acordo operativo com a Eletro-Sul, disciplinando o compartilhamento das instalações na substação Candiota e na linha Presidente Médici-Candiota, na fronteira com o Uruguai, e a assunção pela usina termoelétrica PAMPASU dos eventuais custos estabelecidos no acordo. A usina termoelétrica PAMPASU, após a emissão do parecer relativo ao acesso definitivo, deverá celebrar, então, o devido custe e o CCT relativos ao TEPAMPASU, segundo a regulamentação vigente, observando que a usina termoelétrica PAMPASU-SA poderá solicitar o acesso provisório no próprio processo atinente ao acesso definitivo, que a usina PAMPASU-SA deverá adequar o sistema de medição para faturamento atualmente instalado no modo de conexão e interligação ao barramento 230KV da substação Presidente Médici, além de adequar os requisitos de proteção, controle, supervisão e telecomunicação na substação Candiota, que a usina PAMPASU também deverá instalar e desmobilizar o módulo de conexão em arranjo disjuntor e meio necessário à conexão provisória da usina da UTEPAMPASU no barramento de 525KV da substação Candiota e retirar esse módulo após a entrada em operação comercial da substação Candiota 2, antes de 1º de janeiro de 2019. e os riscos associados a eventual não atendimento à carga da UTEPAMPASU e à não geração de energia durante o acesso provisório serão da usina termoelétrica PAMPASU e a UTEPAMPASU deverá ter excluído o direito de constrain-off durante o acesso provisório ao sistema de transmissão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por autorizar o acesso provisório da UTEPAMPASU aos temas de transmissão por meio de conexão ao barramento de 525KV da substação Candiota, com as ressalvas já relatadas pelo diretor relator. Próximo item.